Olhem só que bonito a florada do IP Roxo. Aqui em frente o barracão abandonado federal. E em frente também o castelo dos Dits, que hoje é dos Bernardes. E da segunda construção mais antiga de Holândia, o Hotel Estrela. Hoje, Hotel Pinheiro. Lá na frente temos um outro IP Roxo. Vamos lá filmar para vocês. Olhem só que bonito. Presente de Deus para esta praça, para a Holândia. Depois ainda tem gente que não acredita em Deus. São tantas maravilhas que Ele fez para nós. E não dá nem para contar. Em todo lugar você sente a presença de Deus. Em uma árvore, em uma flor, num passarinho, num animal, num riacho, em uma montanha, na brisa, nas ondas do mar, no sorriso de uma criança. E aqui do lado, a maior vergonha de Holândia. Barracão abandonado federal. Estamos denunciando desde o tempo do Franciscone. E simplesmente ninguém vai atrás. Não, já falaram que foram atrás, mas não resolvem. Tem que ficar, tem que mandar alguém lá em Brasília e ficar lá até resolver. Não, já falaram que foram atrás, mas não tem que ficar lá em Brasília. Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor, comentem Deem um like, compartilhem Inscrevam-se no canal Estamos sempre em busca de novos vídeos Interessantes para vocês Hoje, aqui Do Centro Histórico de Rolândia Estamos encerrando por aqui esse vídeo Espero que gostem Se gostarem, por favor Comentem, deem um like Compartilhem Inscrevam-se no canal Estamos sempre em busca de novos vídeos Interessantes para vocês